O pasto verde e o contraste avermelhado. É o cenepal pisando em terra suma tugrossense. A referência é na fazenda CMI, distante 110 quilômetros de Campo Grande. Na lida, a integração com a lavoura, reflorestamento e a pecuária. Esta, focada pelas nossas lentes para os grandes criatórios. Os criadores e fazedores de genética abrem as porteiras para mostrar para o Brasil o melhoramento adaptado no centro-oeste brasileiro e que manda para várias regiões do país. Os criadores são a Vera e o Ivo Reich, que nos recebe com um cafezinho na varanda de casa. A garantia do taurino cenepal na eficiência do cruzamento industrial com o zebu toma o rumo da prosa, que é a finalidade da produção dos touros do criatório. Hoje o cenepal é uma raça comprovada. A gente vê pelos cruzamentos industriais, pela própria formação da genética. Nós somos produtores de genética e a gente vê o animal desmama mais pesado. Isso é uma comprovação, é uma realidade. 90% da vacada é Nelore, que é zebuína. Então, para você ter um cruzamento industrial mais eficiente, você tem que colocar um taurino na vaca zebuína. Para você ter uma heterose maior, um choque de sangue maior. Aí que entra o cenepal. Na hora da desmama, qual que é a resposta deles? É de 35 a 40 quilos mais pesado o bezerro. O cenepal hoje, certo, não é mais um teste, um, ah, vamos ver se dá certo. É uma genética comprovada no Brasil. O cenepal já comprovou que ele dá certo no Brasil, que ele dá certo em regiões quentes, certo. Você tem cenepal hoje no Pará, você tem cenepal no Pantanal. Falando em Pantanal, o violeiro Omissater é criador de cenepal no Pantanal do Mato Grosso do Sul, onde tem altas temperaturas. É comprador da genética Cinepol CMI. Nesta conversa, ele me revela que é do berço CMI que veio a principal vaca do seu criatório. A vaca do Ivo e a nossa melhor vaca, a Sampa, mãe de vários touros de central, mãe de campeões. Gostei muito, é uma raça muito dócil. Quando ele garra para o Ivo, tem algum animal aí, como é que está a CMI, tem algum animal bom? Então, o Amir mandava umas fotos para mim, ele falou, pode mandar esse animal para casa. Então, ele falou, pô, eu nunca vi ninguém comprar animal por foto. Ele falou, a gente compra quando a gente confia. E é também confiança que o médico veterinário Murilo Rocha tem na seleção que produz genética e touros. Ele veio do Rio Grande do Sul para assinar o comprometimento com o criatório, que ele descreve assim. O material pode ver a padronização, são animais de extrema carcaça, uma carcaça muito profunda, muito volumosa, que é o que se procura num gado de corte, a docilidade dos animais. E, principalmente, o que mais chama atenção é a padronização. Você olha uma vaca, você vê o que ela tem de beleza, o que ela tem de genética. Você olha o outro animal também, é muito bonito e tem uma genética muito boa. Então, você tem uma diversidade de genéticas diferentes e muito boas, e você tem um gado muito bonito, muito padronizado. Pois bem, e são essas joias com o aval da certificação da Embrapa, por meio do programa Geneplus, que vão acelerar as batidas do martelo na semana Sol Cenepol, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os detalhes com a cenepoleira Vera Reich, ela que é diretora do criatório. A semana do Sol Cenepol, ela começa no dia 10, no dia de campo, na Fazenda San Francisco, no meio do Pantanal. No dia 11, a gente vai ter o Encontro das Mulheres, depois terá a Assembleia, a Associação vai trazer a Assembleia para Campo Grande. E, à noite, o Leilão da San, às 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Na terça-feira, haverá um curso, terça e quarta, haverá um curso, que a Associação vai trazer também, de aprimoramento para os criadores. Terá o nosso Leilão, Deusas do Cenepol, às 20 horas, também pelo Canal do Boi, horário de Brasília, que será ofertado às doadoras, às Deusas do Cenepol CMI. E, no dia 13, o calendário de Leilão brilha com as musas do Cenepol. Futuras doadoras, um coquetel de beleza racial. Novamente, pelo Canal do Boi, 20 horas Brasília. A agenda segue recheada. Agora, com o Leilão de Touros, na quinta-feira, dia 14. Vera, é um leilão de parceria, né? Vai ser um conjunto de criadores que vão oferecer ao mercado essa tourada. E, nesses leilões, a CMI vai estar ofertando mais de 100 animais no seu criatório. No pacote, uma joia rara. A garota, dócil e querida pela dona e pelas visitas. Murilo, quantos por cento dela vai no leilão? Que a dona Vera e o seu livro conseguiram se desapegar em 50%. 100% dela não vai. O que vai, na íntegra mesmo, é o pedigree. Vou dar um exemplo. A paternidade. É filha do Horus, com a arena 218. Um touro que se destacou muito, uma boa produção. As filhas muito produtivas. Aqui a gente tem um bom exemplo disso. Então, ela é um animal muito produtivo. Ela tem bom leite. Ela tem uma boa mãe, uma boa habilidade materna. Já é uma mãe provada. A gente já tem filhos nascidos com bom ganho de peso. A gente tem uma boa produção dela. As filhas provavelmente vão produzir bem, porque as irmãs produzem muito bem. Então, a gente tem uma boa expectativa e uma boa realidade em cima dela. Ela é um animal que já é comprovado. Ela não é uma expectativa. Ela já é uma realidade. E para não ter dúvida, vai começar na raça? Toma nota. As fêmeas parem a partir dos dois anos com intervalo de 12 meses. A vaca tem de 13 a 15 bezerros durante toda a sua vida. Um touro cobre 50 vacas e a precocidade sexual a toda prova. Quer mais? É pelas lentes do Canal do Boi a partir das 8 horas da noite. Ajeita a poltrona são mais de 200 animais. Então, olha gente, vocês não podem perder. Vem pra cá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.